E sobre o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a possibilidade de ampliar mais uma vez o benefício. O valor ainda está, ainda não está definido. Dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazendo com que os empregos e também os empregos formais, bem como os informais, voltem à normalidade e nós possamos, então, continuar naquele ritmo ascendente que terminamos e começamos o início deste ano que a economia realmente estava apontando para os melhores do mundo.